Boa tarde, só começando mais um vídeo com vocês. Eu acabei de chegar na roça, gente, nossa, mas depois vou mostrar a situação que tá aqui para vocês. Aí já passei ali, já aproveitei, né, já comprei um queijo, já fiz um cafezinho, gente, vou tomar um café e volto com o vídeo com vocês, mostrar para vocês a... é tudo o que aconteceu por aqui. Vou mostrar para vocês, a tela a gente trouxe da outra vez, né, eu nem mostrei para vocês, porque a gente veio no dia rapidinho e, né, veio no mesmo dia, para voltar no mesmo dia, só para deixá-las aqui mesmo. Estava dentro de casa, gente, nós tivemos que tirá-las dentro de casa, ia pesando, aí para mostrar a situação para vocês, gente, acabei de chegar, né, como eu falei, só fiz um cafezinho, mas você não sabe nem por onde começar, não. É só mato para tudo enquanto é lá, daquela entrada ali, como vocês viram no vídeo anterior aí que eu limpei tudo, já tá tudo sujo. Aí todo lá que você olha, só mato. mostrar para vocês aqui, né, uma notícia boa, que sempre é assim, né, gente, chega e fica triste com os matos, mas sempre tem coisa, né, interessante mostrar para vocês. Primeira coisa que eu cheguei aqui e ouvi, eu fiquei toda feliz. Está lá de cá, aqui, ó. Quem sabe, gente, o que é isso aqui, esse pendão aqui, ó. Vou aproveitar, gente, vou passar lá na estrada, vou lá mostrar para vocês que boniteza que está lá. Com vocês aqui, gente, mostrar para vocês a situação do mato, né. É mato para todo lado. É da Bogavilha, gente, olha para você ver. Lá, as flores para todo lado, está bonita. O bom da chuva é isso, né, gente. O mato cresce, mas as plantas também ficam bonitas. Aí é mato para todo lado, gente. Vou mostrar para vocês o que pede abacate, que a gente deixou aqui da última vez e veio, não tinha tempo de plantar, né, a gente só deixou daqui, ó, o tamanho que está, tá lindo. Que a minha cunhada, Luzia, me deu, gente. Vou plantar nas divisas do terreno nosso lá. Só que está muito cheio de mato, vai estar difícil de plantar, viu. Deixa eu lá mostrar para vocês a situação. Essas plantinhas assim que nascem, eu gosto quando elas nascem assim, tem umas florzinhas amarelas bonitinhas, eu não gosto de tirar, não, eu gosto de deixar. Está cheio na beirada aqui, ó. É isso aí, gente, ó. O bom, né, porque tudo verdinho, quando chove assim é muito bom. Agora fica mais fácil de reconhecer, né, gente, que planta que é essa. Eu nem queria dizer que eu cheguei, gente, acho que tão lindas as flores do Ouropronópolis, é lindo demais, né, tá vendo? Está carregadinho e vai dar muita flor. É lindo demais, né. Apesar do mato, gente, que o mato também está... Caiu muita galha, gente, depois vou até mostrar para vocês lá no fundo da casa, né, a gente passou no... para comprar o queijo lá, né, aí o Toninho estava lá e estava falando para a gente que o vendaval aqui foi forte, viu? E é por isso que depois eu vou mostrar para vocês o que aconteceu lá no fundo da casa, gente. Ai, que lindo, vai dar muita flor. Não, na época, vou tentar aqui para mostrar para vocês. É muito linda essa época de... da floraração do... do Ouropronópolis, muito bonitas as flores. Esse pendão aqui, gente, parece uma flor. O que é isso aqui no meio aqui? Deixa eu ver o que é. Deixa eu mostrar para vocês. Eu pisei na bosta de vaca aqui, misericórdia. Tá parecendo, gente, que é... Engraçado, né? Tá parecendo semente do almeirão, gente. Dessa semente que voou para cá, nasceu o pé de almeirão aqui, ó. Essa aqui eu vou mostrar mais de pertinho para você ver. Aí tá parecendo semente de almeirão. Vou pausar aqui e volto com vocês no fundo da casa para mostrar para vocês a situação que está lá. Essa gaígui também, gente, tá vendo? Quebrou também do meu... da minha neve da montanha, ó. Quebrou essa gaígui tudo aqui também, ó. Tem que ir limpando, gente. Hoje eu cheguei, né? Como eu vou ficar aqui, né? Se Deus quiser, eu vou ficar aqui uma semana. Aí eu vou limpando devagar. Meu pé de feijão guandulha... Tinha nascido ali no meio junto, gente. Aí eu fiquei com vontade de tirar. Agora tá maior porque é a neve da montanha. Calma aí, Mel. Só um pouquinho. Aí quando chega é sempre assim, né, gente, ó. Fogão todo sujo. Mas é... Ficando aqui eu vou limpar aí bem limpinho. Vou passar mais um... Uma cera com o chadreiro nele pra ficar bem vermelhinho. E é isso. Mostrar aqui atrás. Você vê, gente, o que aconteceu com essa ventania toda. Aqui tinha uma galha caída bem aqui, gente. Ó, na beirada com o pé de limão aqui. Até o Carlinho quebrou ela já aí. Ficou só as folhas, tá vendo? E colocou ali pra lenha. Aí caiu essa galha aqui, gente, ó. Na câmera parece fininha, né, gente? É mais grossa um pouquinho, ó. Aí caiu essa galha aqui. Tá vendo? Pra ela que abaixa tudo. Meu pézinho de... Galeira, gente. Estombou tudo ali. Ainda bem, tem uma galha quebrada ali embaixo. A ventania foi forte. Fez bem bagunça. Mostrar pra ver o que fez com o meu telhado, né? Aí a galha quebrou, gente. Ó, caiu em cima do telhado. Quebrou a sele aqui na beirada. Vai ter que trocar, ó. A coisa, né, a ventania foi forte, gente. Mas é isso aí, gente. Eu queria mostrar só pra vocês a... A situação que tá aqui, né? O mato que tomou conta de tudo. E vou ficar aí essa semana e vou mostrando pra vocês, né? À medida que eu for... Limpando e organizando, vou mostrando pra vocês. É só isso que eu queria mostrar pra vocês. A gente fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa um like, um comentário. Se não for inscrito, se inscreva. E até mais. Gente, aproveitar ali, ó. Tô bem conversando com vocês. Não tinha visto, não, né? Tô despedindo aqui. Vou te mostrar o que que tá ali, ó. Que bonitinho. Deitadinho ali, ó. Lindo. É só isso mesmo, gente. Tchau.